e aqui é um plano de natureza e pescaria partindo para mais uma pescaria sentido cachoeira do Camargo eu de bicicleta e o colega com a mobilete armando para chuva e mas não tenho medo de chuva e então vamos para cima aí a baicona aí ó e vamos que vamos olha lá o companheiro daqui a pouco eu volto para fazer mais um vídeo aqui na cachoeira do Camargo rapaz nós achamos que tinha pegado um peixe aí comeu tudo como eu catei uma linha que tava aqui é a minha não é não é rapaziada aí ó tá vendo aí ó essa cachoeira do Camargo é bonito em lugar dos bagres lugar do lambari ó lambari aqui tem de monte olha aí ó quem gosta de comer lambari frito é o canal ó senta o dedo no like aí curte comenta e compartilha fala aí Kiko que lugar tudo bem tá ótimo aqui ó lugar muito bom tem um amigo lá do do interior tá doido para vir aqui pescar o Luqueta um abraço forte aí meu irmão e aí Jefferson aí ó aqui ó vim pescar hoje aqui ó e aí você falou que ia terça-feira que vem eu vim antes vim de bicicleta eu e o colega aí ó tamanho do bicho só que seu colega é bicha né e aí e aí e aí e aí e aí e aí